O ex-presidiário de 37 anos foi morto ontem à tarde. A informação que consta aqui das pessoas é que ele foi condenado por furto, estava respondendo inclusive ainda, em regime semiaberto. E outras informações também que chegaram para nós é que ele continuava cometendo pequenos furtos. Então é importante que a população contribua, ligando para o 197, e forneça alguma informação adicional para que a gente possa chegar à autoria e motivação desse crime. 7 horas e 13 minutos. Vamos dar uma respirada aqui, vamos falar de coisa...